Vamos tentar resolver essa equação aqui. Logo de cara a gente vê um termo elevado ao quadrado, então a gente acredita que pode ser uma equação de segundo grau. Mas para isso a gente precisa desenvolver para realmente a gente saber se é ou não uma equação de segundo grau. Primeira coisa que eu posso fazer aqui para deixar tudo tranquilo na igualdade aqui, eu vou desenvolver isso aqui de uma maneira, vou colocar uma do lado do outro. Então não existe outra maneira de resolver, de fazer esse quadrado da soma de dois termos, mas vou desenvolver uma maneira mais tranquila para a gente poder entender mais passo a passo. Porque x mais 7 ao quadrado é a mesma coisa do que se eu colocar x mais 7 vezes x mais 7. Então é a mesma coisa. Mantenho o sinal de negativo aqui e eu vou já excluir esse primeiro parênteses aqui. Então eu vou repetir aqui, x menos 5 vezes x mais 3, tudo isso igual a zero. E agora eu posso desenvolver aqui de forma distributiva. Então eu tenho x vezes x, eu tenho o valor de x ao quadrado. Eu tenho x vezes 7, eu tenho 7x. e agora eu tenho x 7 vezes x, 7x. E tenho 7 vezes 7, é igual a 49. Mantenho o sinal aqui de negativo ainda. Eu tenho x vezes x, x ao quadrado. Vou colocar entre parênteses para a gente separar do que é o primeiro polinômio do segundo polinômio. Eu tenho x vezes 3, eu tenho mais 3x. E eu tenho menos vezes mais aqui. Então eu tenho o sinal de menos vezes mais. Então é menos vezes mais, eu sei que vai dar menos. Então negativo vezes positivo, negativo. 5 vezes x, 5x negativo. Aí eu tenho menos vezes mais novamente. Então o sinal negativo. 5 vezes 3 igual a 15. Mantenho lá a igualdade que é zero. Vou fechar aqui para a gente só ter ideia. E aqui a gente já pode começar a desenvolver algumas coisas. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui. Repetir x ao quadrado. Esse x ao quadrado é positivo. Não preciso colocar o sinal, eu vou colocar só para marcar. E aí eu junto esses dois termos aqui. Tenho 7x mais 7x é igual a 14x positivo mais 49. Menos. Quando eu tenho menos, eu faço subtração de polinômios. Quando eu tenho um sinal de menos na frente desse outro polinômio, eu inverto tudo que está aqui dentro do parênteses. Então o que é mais vai ficar menos. Então x ao quadrado positivo vai ficar x ao quadrado, só que negativo. Mais 3x é igual a menos 3x. Menos 5x, eu vou colocar mais 5x. E menos 15 é igual a mais 15. Tudo isso igual a zero. E aí eu continuo fazendo a junção dos termos semelhantes. Agora eu vou juntar todos os termos que são semelhantes e já vou anular os que são, que eu posso anular aqui, que fica mais tranquilo para mim. Eu tenho aqui x ao quadrado positivo e x ao quadrado negativo. Então eu elimino esses dois, eu não preciso colocar. Então vamos lá. Agora eu vou dar uma sequência aqui. Sobraram para mim 14x, que eu posso juntar com menos 3x e mais 5x. E aí eu posso juntar o número com o número. Sobrou 49 e 15. Então eu vou colocar aqui, 49 positivo mais 15 positivos, igual a zero. Agora vamos fazer a conta aqui. Eu tenho 14x menos 3x, então eu tenho 11x mais 5x. Tenho 49 mais 15, vai dar um total de 64 igual a zero. Eu sei que eu poderia fazer isso direto, mas vamos fazer passo a passo para a gente poder chegar no resultado aí tranquilinho. Então eu tenho 11x positivo mais 5x positivo mais 64. Eu tenho 11 mais 5, então eu vou ficar com 16x igual a menos 64, porque eu quero isolar, eu quero descobrir o valor de x. Então eu passo 64 para o outro lado com o valor negativo. E agora eu tenho x multiplicado por 16 igual a menos 64. O que eu faço? O valor de x igual a menos 64. O 16 está multiplicando x, ele passa com a operação inversa, ele passa com o valor de 16. Então o valor de x vai ser menos 64 dividido por 16. Rogério, como que a gente faz isso? Qual o valor que vai combinar com isso aqui? Bom, é bem simples. Se a gente vai colocar ali 16, qual o valor que multiplica 16, que vai dar 64? Então essa divisão seria mais ou menos assim, 64 dividido por 16. Então eu vou lá multiplicar qual o valor que multiplicado por 16 dá 64. Se eu colocar, vamos tentar o 4 aqui, 6 vezes 4, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 64. Oh, que legal, 64 menos 64 é zero. Então, legal, 4. Só que eu tenho a divisão do número negativo por um número positivo. Então o resultado de x vai ser um resultado negativo. Colocar o valor negativo. E qual que é o valor negativo? 4. Pronto, está aí a resolução. Aparentemente era uma equação de segundo grau, porque tinha um termo elevado ao quadrado, mas nós reduzimos a uma equação de primeiro grau e chegamos ao resultado de menos 4. Tranquilos? Um abraço, galera. Até mais. Bons estudos.